Olá, aqui é o Everson, tudo bem? No episódio de hoje é para aquelas pessoas que estão com dinheiro curto, sabe o seu dinheiro que está rendendo no final do mês? Esse episódio é para você. E o melhor, essa receitinha é de mãe, gente. A minha mãe, depois que me ensinou essa receita, sempre está fazendo aqui em casa. São três ingredientes, é receita econômica, é receita simples, é bolo de maisena. Dá uma olhadinha nos ingredientes. Para essa receita, você vai precisar de quatro ovos inteiros. Nós vamos bater os ovos muito bem. É importante que eles estejam bem amareladinhos e bem consistentes. Prontinho! Estão observando como nossos ovos inteiros batidos, ele está bem areadinho, ele está bem fofinho, olha só. Agora nós vamos adicionar uma xícara de açúcar e vamos bater bem. Adicione uma xícara de açúcar. E bata bem. 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 Vamos lá? Essa massa já está batida. Olha a consistência da nossa massa. Ficou bem misturada, bem homogênea. Aqui é apenas o ovo e o açúcar. Agora nós vamos utilizar exatamente uma caixinha de maisena, amido de milho, gente. Olha, 200 gramas, tá? Você pode colocar de uma vez só. Depois que nós colocamos a maisena, agora é só você misturar bem e delicadamente com a ajuda de um fuê. Prontinho, ela já está pronta. Se você quiser adicionar algumas gotinhas de baunilha, raspa de laranja ou raspa de limão, fique à vontade, tá? Se não, não precisa. É só você untar uma forma com óleo ou açúcar, ou você pode também utilizar manteiga e açúcar, porque eu gosto que faça aquela crostinha no bolo. Agora é só você acrescentar a massa. Agora é só você acrescentar a massa. Prontinho, agora é só colocar no forno a 180 graus por 20 a 25 minutos, ou se você quiser, você pode fazer o teste do palito. Olha que bolo mais delicado. Olha a casquinha como é crocante, tá vendo? O açúcar faz uma diferença enorme na textura do bolo. Eu adoro essa casquinha. Ele é um bolo extremamente delicado. É um bolo que eu amo fazer. Olha como ele é fofinho, gente. Olha que bolo fofinho. Maravilhoso. Textura. Excelente. A textura desse bolo é maravilhosa, né? Você viu a crostinha? É por conta do açúcar. Ele carameliza quando você assa no forno e fica maravilhoso, além de ser muito fofinho. Eu vou dar uma dica para você. Quando você colocar a massa na forma, pega uma forma bem retangular, espalha o máximo possível, porque ele cresce muito, tá? E como a nossa receita é econômica, eu gastei apenas 5 reais no total dos ingredientes. Agora, deixa de conversa que eu vou experimentar esse bolo. Olha, gente, ele é muito fofinho. Olha isso aqui. Olha a textura. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Ele é muito leve, é um bolo muito delicado. Esse bolinho aqui é para chamar os amigos. Lá da rua você vai sentir o cheirinho, tá bom? Ah, e é se eu me esqueça, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal que eu vou continuar com o meu pedacinho de bolo. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto